Olá meus amigos, meus amados irmãos, estou aqui para falar da Palavra de Deus e Deus tem se revelado para comigo, louvado seja o nome do Senhor e vou trazer essa comunicação dos altos céus de uma forma que vocês possam entender, mas antes eu quero ler a Palavra de Deus para poder falar. Em João capítulo 8 no verso 47 que diz assim, quem é de Deus escuta a Palavra de Deus, por isso vós não os escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha Palavra, nunca haverá morte. Meus amados, mediante esta Palavra, veja que nesta época os judeus chamavam a Jesus de que? É, os samaritano que tens demônio, achavam que Jesus tinha demônio, certo? Mas Jesus, o Filho de Deus. E Jesus, ele respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Meus amados, mediante esta Palavra, eu quero trazer algo da parte de Deus para vocês. Com todo respeito a todas as igrejas, todos os líderes religiosos, eclesiasticamente falando, respeitando a todos os irmãos e as irmãs, mas você há de convir comigo, há de concordar comigo. Cada igreja tem a sua doutrina humana, não é algo que Deus diz, olha, para a tua igreja faça assim, eu quero que seja assim, não é algo de Deus, cada um tem a sua doutrina, tem as suas convenções, as suas regras, certo? As suas limitações, as suas exigências, cada um tem a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um diz, isso aqui pode, isso aqui não pode. Para um é pecado, já para o outro não é, entendeu? Então fica esse embaraço. Louvado seja o nome do Senhor. E o que tem afetado muito as pessoas, os fiéis, os crentes, a igreja do Senhor em si, é aquele, aquela norma, aquele jeito, certo? De tomar lá da cá, né? De interesses pessoais, de interesse próprio, né? Os grupos, os grupinhos, né? Que tem dentro de igreja, certo? O que eu quero dizer com isso? Se é uma igreja que serve a Cristo, para que grupos dentro de igreja? Grupos. Uns é mais favorável, uns é mais merecido, outros é humilhado, outros é descanteado, uns pode errar, outros pode pecar, mas outros não pode pecar, outros não pode errar. E assim, é, acontece no dia a dia, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos ver aqui, né? Eu até dei uma vontade de rir, porque do jeito que Jesus aqui foi chamado que está endemoniado, quantas pessoas não já disse que eu sou endemoniado, né? Muita gente ri de mim, né? Aquilo é um louco, né? Quantas pessoas não já chamam eu de louco, pelo jeito eu pregar, do jeito eu dizer, né? Pela forma que eu defendo o Evangelho, pela forma que eu defendo Jesus Cristo. Quantas pessoas não me chamaram de louco, quantas pessoas não me acusam, né? Por conta disso. Mas, eu me alegro porque Jesus também, ele foi dado como um endemoniado. Mas Jesus disse que ele não era endemoniado, né? Então, Jesus, ele foi desonrado, entendeu? Então, nós devemos entender que nem sempre aqueles que levam o nome de sábio, inteligente, certo? Esse aí é que é, não são obrigados a estar na vontade de Deus, certo? Mais na frente, nós podemos dizer, ó, o que Jesus disse. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Quantos hoje buscam a sua própria glória? Eu sou, eu sou o único, só eu sou, né? Só eu posso, só faz se eu assinar, só faz se eu disser, se eu não disser, não faz. Quantas pessoas? Não tem isso, entendeu? O abuso de poder, abuso eclesiasticamente. Estou falando o Bíblia, estou falando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Jesus, ele poderia, né? Falar como devia, pela posição, pelo que ele é, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse, não, busca a minha glória. Há quem a busca? Quer dizer, sempre Jesus, ele direcionou a Deus. Você pode prestar atenção que todas as palavras que Jesus direcionou aos discípulos, aos judeus, às pessoas que assistiam a ele, sempre ele direcionou a Deus, né? Até na hora da morte, da cruz, ele quis desistir da morte, ele quis sair dali da cruz, que ele teria poder para sair da cruz. Não, pai, eu não vou morrer, eu vou sair daqui, eu não quero morrer. Ele poderia fazer isso e ter saído da cruz, entendeu? Então, veja que Jesus sentiu a dor da morte, Jesus sentiu todo aquele sofrimento, ele quis. Mas ele olhou para o céu e disse, pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quer dizer, Jesus disse que não a minha vontade, mas a tua. Você veja que Jesus sempre buscou, meus queridos, amados irmãos, a glória para Deus. O que é que eu, como pastor, como muitos outros líderes, como irmãos e obreiros, qualquer outros que servem a Deus, o que eu deveria fazer? A mesma coisa que Jesus fez. Não buscar a glória para si, não se exaltar e procurar tudo o que faz Jesus. Jesus, 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 sempre. E aí, as coisas seriam diferentes. Nós podemos ver, meus queridos, amados irmãos, diminuiu os batismos com o Espírito Santo, diminuiu cura, diminuiu profecia dentro da igreja, diminuiu revelações, diminuiu interpretações, diminuiu tantas as coisas espirituais. Será que Deus mudou? Não. O que está mudando é a modernidade de se pregar o Evangelho e de se viver o Evangelho. São os diversos costumes, diversas doutrinas humanas e convenções que estão limitando o céu aberto na Terra. Eu não sou aqui o dono da verdade, porque o dono da verdade se chama Jesus Cristo. Certo? O que eu quero dizer é que quantas pessoas não passam de um, dois, três, quatro, cinco anos muda das vezes muito mais, perdendo tempo, fazendo o curso de teologia. Enquanto poderiam estarem orando, procurando melhorar-se a chegar mais a Deus. Meus queridos, a palavra de Deus no Novo Testamento, aonde é vermelha, você pode olhar na sua Bíblia, aonde é vermelha é Jesus falando, certo? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz na sua palavra, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, isso quer dizer que pastores nenhum, igreja nenhum, leva ninguém a lugar nenhum. Eu sou o único caminho, Jesus. O único que conduz o homem ao céu, a Deus, Jesus. Porque a palavra de Deus está dizendo claramente, Eu sou o único caminho. Entendeu? O apóstolo Paulo, ele se alegrava nas tribulações, Nas lutas, nas dificuldades da vida dele, certo? Por quê? Porque ele focava em Cristo. Porque ele direcionava a sua visão, Tudo o que ele fazia a Deus, Ao Senhor Jesus. Então, meus queridos, É interessante, em muitas passagens, Que o apóstolo Paulo chegava nas igrejas, Que ele fundou, E ao chegar nos templos para transmitir o recado de Deus, Vinha pessoas querendo falar sobre os problemas da igreja para ele. E ele sempre dizia, Eu não vim aqui ouvir, Eu vim aqui transmitir o recado de Deus para a igreja. Então, meus queridos, O que isso quer dizer? Que ouvir problema de um, de outro, De um, de outro, Ficar julgando e tal, Isso não vai resolver. O que vai resolver, sabe o que é? É entregar o que Deus está mandando à igreja, A igreja absorver, certo? Se corrigir, cada um toma para si, O que se deve ou não fazer, E cada um fazer de acordo com a sua obediência. É isso que está faltando. A igreja tem que olhar para o altar, E ver o altar exemplar, O altar onde tem fogo, Exemplo, Santidade, Um altar que realmente vem as coisas direcionadas de Deus, E não do homem, Nem desabafo. Então, Nem doutrinas humanas, Nem quereis, Nem desejos humanos, Mas se vem palavra de Deus, Por que? A importância de um líder transmitir somente aquilo que vem do céu. Por que? Porque a igreja vai absorver coisa boa, E a igreja vai acreditar em coisas que realmente vem do céu, E a igreja vai prosperar espiritualmente, A igreja vai crescer, Vai crescer o amor, A humildade, A comunhão, A prosperidade, O crescimento espiritual, Tudo isso vai envolver, Os milagres voltam a acontecer, As visões começam a acontecer, E Deus começa a renovar o seu povo, Renovar a sua igreja, Podendo-se dizer, Renovar a aliança, Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus queridos, Fica difícil para muitos, Porque já está apegado o dinheiro, O poder, As riquezas, Já está alicerçado no poder, Na base, Financeiramente, Acomodou-se, E está aliado a costume, Convenções e outras coisas mais, Que não tem como mais voltar atrás, Entendeu? Já está mal acostumado, E aí, Por diante, Ou seja, Se voltar atrás, E querer mudar, Vai perder cargo, Vai perder regalir, Vai perder a posição que vive hoje, Então, meus queridos, Amados irmãos, Muitas pessoas, Estão presas, Nos mal costumes, Que se diz, Bom costume, Mas nós devemos entender, Que a nossa, O nosso coração, A nossa mente, Deve-se se voltar para Deus, Louvado seja o nome do Senhor, Seja o nome do Senhor, Como a palavra de Deus diz, João capítulo 8, No verso 51, Diz, Em verdade, Em verdade, Vos digo, Que se alguém guardar a minha palavra, Nunca verá a morte, Quem falou? Deus, Como é? Será que, Você está guardando a palavra? O que significa guardar a palavra? O que significa guardar a palavra? Vocês já pensaram? Será que é só estudar, 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 E fazer a vontade própria, E a vontade humana, Seguir costume humano, Doutrina humana, Será que seguir regras, Eclesiasticamente falando, Convenções, Essas coisas, Será que vocês estão guardando a palavra assim? Eu acredito que não, Louvado seja o nome do Senhor, No versículo 58, Diz-se, Disse-lhe Jesus, Em verdade, Em verdade, Vos digo, Que antes, Que Abraão existisse, Eu sou, Então, Meus queridos, Deus está dizendo, Que ele tem que ser o centro, Ele é a base, Ele que tem que decidir, O que é, O que não é, O que vai, O que não vai, Entendeu? É ele que decide, Para concluir esta mensagem, Muitas pessoas estão, Confusas, Com tantas doutrinas misturadas, Com tantos ensinamentos, Que se desviam, Do conteúdo bíblico, Por conta de estudos, E outras coisas, Meus queridos, Muita gente já não acredita mais no evangelho, Muita gente já deixou de acreditar em Jesus, Entendeu? Muita gente não quer, Mais saber de igreja, Não querem mais acreditar, Nas pregações, Nas palavras, Tem muitas pessoas, Que estão desgarradas, Afastadas do evangelho, E nós devemos, Ter essa noção, E buscar essas pessoas, Certo? Porque, Não é cargo, Que vai salvar ninguém, Certo? Não é posição, Que vai salvar ninguém, Muitas das vezes, A pessoa tem o poder, Em sua mão, Tem toda, Toda regalia, Em suas mãos, É tudo favorável, E muitas das vezes, Jesus vai vir, E ele vai ficar, E quem seguir aquelas pessoas, Vai ficar também, Por quê? Porque, Ouviu o ensinamento errado, Porque nós devemos, Acima de tudo, Não é placa de igreja, Não é nome, De liderança, Mas sim, Pregar Jesus Cristo, Qual o exemplo, Que Jesus nos deixou, Para finalizar, O exemplo, Que Jesus nos deixou, Ele pregou, Curou, Fez prodígios, E sinais, Mas sempre, Ele apresentava, A Deus, O seu, Pai, O que nós devemos fazer, Tudo que a gente vai fazer, Apresentar a Deus, Foi Deus, É para Deus, Só Ele, Ele que, Me dá força, É Ele que me conduz, Só vou falar, Se Ele mandar, Se Ele não mandar, Eu não vou falar, E assim, Igreja, É muito importante isso, Você sabia, Que é muito importante, Quando a pessoa, Sobe, Em um altar, E começa a pregar, E ler, O texto bíblico, Sem, Argumentação, Sem esboço, Porque esboço, Não é Deus falando, Ali é um argumento humano, Uma estratégia humana, Para de um jeito ou de outro, Pregar, Certo, E, O que Deus fala, É quando você lê a Bíblia, Deus expira, E lhe dá a palavra, Sem prezar de você, Estar olhando nada, Certo, E, E falar aquilo que Deus, Está querendo falar, Porque se Deus não mandar, Não fala, Se cale, Certo, Vai adorar, Vai orar, Mas não fale, O que Deus não manda, Por quê? Porque, Essa é uma das causas, De muitos fracos e doentes, Dentro das igrejas, Não tem mais força, Espiritual, Por quê? Só se alimenta de teologia, De argumento humano, E pensando que é Deus, Confiando, 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 Nada acontece, E a tristeza invade, Deus não é o mesmo, Deus não está fazendo, Deus prometeu, E quem está levando a culpa, É Deus, Uma coisa que Deus não falou, E o povo fica culpando, Deus falou e não está cumprindo, Deus disse e não está fazendo, É como se está chamando Deus, De mentiroso, O que é isso? Aquele que prega teologia, Filosofia, Seus próprios conhecimentos, Suas próprias vontades, Suas próprias estratégias, Ele está contribuindo, Para escandalizar o nome do Senhor, Porque Deus não está dizendo, Entendeu? Aí, As pessoas acreditam, Que Deus está falando, Quem é escandalizado o nome, Então, A palavra de Deus diz o quê? Ai daquele que vem, O ex-cândalo, Então, Meus queridos, Menos teologia, Mais Bíblia, Vida no altar, Boca de Deus na terra, E povo sadio, Povo crescendo na fé, Os milagres voltando, Batismo com o Espírito Santo voltando, E pessoas sendo curadas, Pessoas sendo impactadas, Com o poder natural do Evangelho, Que Deus abençoe, Um forte abraço, Fica com esta palavra, Aceita quem quiser morar no céu, Aceita quem está baseado na Bíblia, E na fundamentação do Espírito Santo, Sendo guiado por ele, Em nome de Jesus, Tchau, tchau,